Em Bom Sucesso do Sul, Nilson Feversani, candidato único, foi reeleito com 100% dos votos. Em Chupinzinho, eleito Neco Sense com 53,52% dos votos. Em Clevelândia, foi eleita Rafaela Lozzi com 49,48%. Em Coronel Domingos Soares, Jandir Bandeira com 36,47% dos votos. Em Coronel Vivida, com 55,92% dos votos, foi eleito Anderson Barreto. Em Honório Serpa, Luciano Dias foi reeleito com 44,53% dos votos. Em Itapejara do Oeste, Schmolder foi eleito com 48,48% dos votos. Em Mangueirinha, foi reeleito com 65,93% dos votos Elidio Zimmermann de Moraes. Em Mariópolis, Mário Paulec fez 51,65% dos votos e volta a governar o município. Palmas foi reeleito Doutor Cosmos com 29,18% dos votos. Pato Branco foi eleito Robson Cantu com 46,28% dos votos. Em São João, Colóvis Cucoloto foi eleito com 50,15% dos votos. Em Saudade do Iguaçu, com 50,57% dos votos, foi eleito Darley Trento. Em Sulina, foi reeleito Paulão com 63,14% dos votos. Em Vitorino, com 47,84% dos votos, foi eleito Marciano Votri. Em São Lourenço do Oeste, Rafael Calefi foi reeleito com 78,48% dos votos.